A vida era difícil, não tinha mais razão para voltar A caminhar por esse chão, num grande cartiveiro, seria o meu fim Mas foi nessa hora que Jesus olhou pra mim Restaurou minha vida, deu-me forças pra lutar Seu nome é Jeová Ainda há muitos por aí, pensando em se destruir Nos bichos ou até se suicidar Não faça isso, oh irmão Ainda existe solução Jesus está aqui pra te guiar E com certeza vencerá Ele reina muito acima deste céu azul Seu poder e sua glória vão de norte a sul Ele é o infalível Criador O primogênito Senhor Seu poder e sua glória te farão vencer Ele é a superma excelência do poder Ele é o infalível, é o Chantar O teu intercessor é o Pai Não faça isso, oh irmão Não faça isso, oh irmão Ainda existe solução Jesus está aqui pra te guiar E com certeza vencerá Ele reina muito acima deste céu azul Seu poder e sua glória vão de norte a sul Ele é o infalível Criador O primogênito Senhor Seu poder e sua glória te farão vencer Ele é a superma excelência do poder Ele é o infalível, é o Chantar O teu intercessor é o Pai Ele reina muito acima deste céu azul Seu poder e sua glória vão de norte a sul Ele é o infalível Criador O primogênito Senhor Seu poder e sua glória te farão vencer Ele é a superma excelência do poder Ele é o infalível, é o Chantar O teu intercessor é o Pai 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 Decemos o Seu nome exaltar Decemos o Seu nome exaltar